Mais uma vez, é um acidente naquela região, mais precisamente naquela curva de Cateara, uma curva sabidamente de alto risco, devido à inclinação e um tipo da curva. O ambiente envolveu um veículo de passeio, sendo que o caminhão colidiu anteriormente com um veículo de passeio, vindo a capotar logo em seguida naquela curva. Dentro do caminhão havia um motorista que ficou preso às ferragens, ele teve laceramento do membro superior e laceramento do braço, TCE, TCE moderado a grave, e as ferragens. Foi necessário o desencancerador do corpo de bombeiros para retirá-lo das ferragens. A gente transportou para a patrocínio, a região de patrocínio, e depois repassado para a equipe do SAMU, para quem enviasse ou conduzisse para alguns centros de referência da região. Já no outro veículo, os passageiros do veículo tiveram ferimentos leves, foram conduzidos por terceiros, não pelo corpo de bombeiros, para os hospitais da região de Cateara. TEMPORARO TEMPORARO O que é isso?